Bem-vindos de volta ao Tenorshare, todos! A versão oficial do iOS 17 já foi lançada e estou usando há vários dias. A atualização do iOS 17 não é significativa, mas melhora a experiência do usuário. Você não verá a grande mudança do iOS 14 para o iOS 15, mas poderá sentir otimizações e atualizações mais sutis. Então, meu iPhone X pode ser atualizado para iOS 17? Vamos experimentar. Vá para a página de atualização de software e aguarde a verificação de atualizações. Bem, diz que o iOS está atualizado, vamos verificar novamente. No site oficial da Apple, a lista de compatibilidade mostra claramente que o iOS 17 não oferece suporte ao iPhone X, mas oferece suporte ao iPhone XR. Acho que meu iPhone X vai ficar no iOS 16 para sempre, é uma pena, mas não há nada que não possamos fazer. A Apple não oferecerá suporte ao iPhone X desta vez e não oferecerá em atualizações futuras. Mas ainda podemos esperar pela última atualização da versão do iOS 16, depois que a versão oficial do iOS 17 for lançada, e daqui a dois ou três dias ela vai aparecer. Então vamos tentar atualizar o iPhone XR agora, ver se o iOS 17 vai funcionar nele. Vá para a página de atualização de software e aguarde a verificação de atualizações. Quando as atualizações aparecerem, toque na opção de download e instalação. O iPhone começará a baixar o firmware, assim que o download estiver ok, toque na opção de instalação. Então o processo de atualização começará. Mas durante o processo de download e instalação, você pode encontrar essas situações que o impedem de atualizar para o iOS 17. Não se preocupe, você pode usar o iTunes ou o Finder para atualizar. Conecte seu iPhone ao PC ou Mac e abra o iTunes ou o Finder. Clique na opção de atualização e confirme. O iTunes ou o Finder começará a baixar o firmware. Assim que o firmware estiver ok, iniciará o processo de atualização. Ainda assim, o iTunes ou o Finder ocorrerão erros durante o processo de download e atualização. Se isso acontecer com você, você pode tentar esta ferramenta. Essa ferramenta chamada Reboot pode reparar, atualizar, fazer dograde e redefinir os padrões de fábrica do seu iPhone facilmente. Verifique o link na descrição. Depois de instalar o Reboot, conecte seu iPhone ao PC ou Mac e abra o Reboot. Clique na opção de atualização do iOS, escolha atualizar e clique na opção de inicialização de atualização. Você pode vê-lo mostrando as informações do firmware do iOS 17 na lista, clique em Download. O download pode demorar um pouco, aguarde. Assim que o download estiver ok, clique na opção iniciar para atualizar. O Reboot começará a atualizar seu iPhone para iOS 17, vai demorar um pouco, então seja paciente. Feito isso, você pode ver que meu iPhone XR está no iOS 17 agora. É muito fácil, experimente se tiver problemas para atualizar para o iOS 17. A cada grande atualização do iOS, o modelo de iPhone será deixado para trás. A última vez que o iOS 16 foi lançado, o iPhone 7 ficou para trás. Desta vez é o iPhone X. É muito triste ouvir isso, mas o iOS 16 também é um ótimo sistema. Permanecer nisso não é uma coisa ruim. Ok, espero que este vídeo seja útil para você. Ficarei grato se você se inscrever. Vejo você na próxima vez.